Opa, salve, salve galera da Elysium Guides, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo um novo projeto ao canal. E depois de muito tempo, tanto, peraí, eu fiz até o Sonic Air aí, né? Fiquei um mês, um pouquinho mais de um mês com o Sonic Air aí, porque eu estava com muito problema de capturar esse jogo. Vou deixar bem claro que não ainda vai estar da maneira que eu gostaria, né? Mas já está de uma forma aceitável pra trazer pra vocês aqui esse jogo aqui na EG. E o jogo é The Legend of Dragoon. Esse jogo é fantástico, cara. É muito bom. É um RPG, assim, fenomenal da época do Play 1, né? Produzido pela Sony. Cara, e... Mano, história envolvente, músicas fenomenais, né? É um sistema de batalha único, né? Que nunca tinha sido visto ainda na época dos RPGs. Nem sei se fizeram alguma coisa parecida de uns tempos pra cá. Mas, assim, é um jogo que me cativou muito na época. Eu gosto muito dele. Eu estava com muita vontade de trazer pra vocês aqui, beleza? Como é que eu vou fazer o jogo? Enfim, eu vou tentar pegar as 50 Stardusts do jogo, tá? E eu vou fazer umas batalhas especiais que vão ter depois lá, quando chegar no quarto CD. Mas a gente tem que retornar pro terceiro pra entrar no local e enfrentar batalhas especiais, né? Então, assim, eu estou denominando até como um detonado, né? Porque eu acho que vai ser o suficiente pra se fechar o detonado do jogo seria exatamente isso, né? Pegar as 50 Stardusts e também fazer as batalhas especiais lá depois no terceiro CD. Bom, eu vou calar minha boca agora, porque vai ter uma ceninha. E vocês vão acompanhar a cena, eu volto depois dela. Great Commander, this way. So, this is her. Hmm, indeed. Put her in custody. Is this really necessary? It is his majesty, Emperor Dole's command, to take that girl into custody. Who is she? That is not your concern. A B mère! Then return the dark. Oh, my God. Well, eventually we look at the Crushist. Little black type. Wenistha, will you now give después? Well... Then we are done racy before the fight. cena aí onde uma garota foi colocada sob custódia de um específico reino onde os soldados entraram numa cidade e simplesmente devastaram a cidade para capturar exatamente essa garota e a gente vê uma outra mulher para quem já conhece o jogo não é segredo de quem é para quem não sabe nunca vi o jogo essa vai ser uma personagem importante para o decorrer da história ela vista de longe lá o dragão dragão verde Sheerbrand ela já vai na direção do dragão para saber por que aquele dragão está ali Capítulo 1 Sergium War da guerra serdiana bom galera eu estou com aquele probleminha no meu PC que eu tenho falado para a galera que curte lá eu acho que grande parte da IG deve me acompanhar no meu canal também sabem que eu estou sem placa de vídeo no momento então problemas podem ser corriqueiros aqui nesse jogo eu deixei um plugin aqui no EPS-XE bem simples que não tem filtro nenhum vocês vão perceber que os gráficos estão bem precários pixelados e tudo mais só que a maneira que eu jogava o jogo na época do Play 1 então para mim não incomoda em nada eu gosto sempre de botar um filtrozinho a mais para ficar um pouquinho mais mais bonitinho para a galera que for ver e tudo mais só que infelizmente não vai ter como se deixar com muito filtro aí para capturar vai ficar muito difícil devido a ausência da placa de vídeo aqui mas eu acho que vai dar para seguir bem aqui com esse jogo e vamos lá essa música eu gosto pra caramba se eu tiver que tentar sim que me esqueça é eu a eu 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 nem dissertei, mas esse personagem de vermelho é o personagem principal da história, é o Darth, é o personagem com o qual a gente vai jogar a história inteira. E ele está ali numa floresta onde, não sei quem está falando, está lá descansando de alguma coisa, provavelmente quando ele é surpreendido por esse ataque, tanto dos soldados, que ele não sabe, mas que atacaram a cidade, e o ataque do dragão, e a mulher acabou que a salvou ele. E aí, na verdade, ela fala uma coisa que, que ela suspeita, por exemplo, que o dragão foi invocado pelos soldados. Ela sinta simplesmente, ah, mas aquela vila poderia ter sido destruída sem um dragão. Aí, quando ele, sem um dragão, aí ele se toca que os soldados estavam vindo da cidade de Celes, que é a cidade natal dele. Quando acontece uma coisa esquisita aí com essa tal moça aí, né, algo que está em posse dela brilha, como que entrando em ressonância com o personagem principal nosso, né. E a vila da cidade, ó, a vista da cidade em chamas, né. Bom, aqui, galera, aqui, na verdade, eu até pulei ali, não vai adiantar muito, eu tenho que fazer a batalha. Aí, quando os soldados iam finalizar o velho aí, ele aparece, né. Aí, os soldados atacam a gente aí. Ó, é bom que eu já vou mostrar o sistema de batalha pra vocês do jogo, que é bem peculiar, ele não é um sistema de batalha convencional que você vê em qualquer RPG, tá. Aqui, a gente tem um ataque, guard e itens no momento. A gente tem um escape que a gente não pode fazer, tá. Então, o ataque, toda vez que a gente for atacar, vai aparecer um quadrado na tela, tipo, vai aparecer o nosso personagem na direção do inimigo que a gente escolher, né. No caso aqui, tá vendo, ó, tem os Knights of Sandora, né. Knights of Sandora, pode ser, não sei. Então, assim, vai aparecer animação, sim, que eu escolher o inimigo, vai aparecer um quadrado onde vai aparecer um quadrado no centro e o outro quadrado entrando, tipo, alinhando com esse quadrado no centro. Então, eu vou ter que apertar o botão X no momento desse alinhamento pra confirmar meu golpe, tá. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Então, eu confirmando o golpe, ele vai fazer o golpe, tá. No caso desse golpe inicial, eu só preciso fazer um, é, eu vou tratar esse quadrado como um, ou vou falar, add ou adicional, né. No caso desse golpe double slash do Dart, eu só tenho um, eu só preciso fazer um adicional. Então, é só uma vez que eu vou apertar. Alguns golpes mais pra frente que a gente for ganhando, vão ter dois, três, quatro, cinco, seis adicionais, tá. Então, a gente tem que apertar, tipo, algumas vezes, então vai ter um ritmo certinho que esses quadrados vão aparecendo. Pra alinhar com o quadrado no centro, a gente tem que apertar no momento certinho. Aqui, ó, vou demonstrar outra coisa, ali vocês perceberam que eu perdi três pontos de HP, eu vou dar um guard. Toda vez que a gente der guard, a gente recupera dez, dez por cento do nosso HP total, tá. E a gente vai tomar um dano bem menor de qualquer inimigo, qualquer golpe, tá. A gente vai tomar sempre um dano bem menor, voltando na postura de guarda, tá. Essa postura de guarda, ela vai continuar até o próximo turno, tá. Se você quiser continuar na postura de guarda, eu tenho que fazer ela de novo, no caso aqui, ó. Fiz de novo, tô em guarda, tá vendo, ó. Ele vai atacar, beleza, agora acabou o guard. Então, acabou o turno, acaba o meu guard, beleza. Então, outra coisa que é importante citar, não vai dar pra vocês terem uma noção disso agora, mas eu vou mostrar mais pra frente. Percebam ali, ó, que aquele cursorzinho ali, que tá em cima do inimigo, ele está azul. Aquele cursor já é uma dica do HP do inimigo, tá. Quando ele estiver azul, o inimigo, ele tem acima de 50% do seu life, tá. Quando ele estiver amarelo, ele já está com menos de 50% do seu life, tá. Tá entre 15% e 50% do seu life, tá. Quando estiver vermelho, é porque já está com menos de 15% do life. Então, vão se guiando por isso, pra sempre saber quando que vocês vão derrotar um inimigo ou não, beleza. Beleza, essa batalha aqui foi. Galera, pra quem não acompanhou, quem nunca acompanhou nenhum RPG que eu já fiz, né. Porque eu já fiz o Valkyrie Profile aqui na IG. E também eu fiz o Tales of Fantasy no meu canal, né. Geralmente, batalhas repetidas, eu sempre faço um corte pro final da batalha, tá. Como assim, batalhas repetidas? Quando tem um inimigo que já apareceu. Se for o mesmo inimigo, eu sempre vou pegar e vou dar um corte. Eu não vou mostrar aquela batalha. Eu só mostro o que eu ganhei de experiência e tudo mais na batalha. Se ganhou algum item, né. No caso aqui do Legend of Dragon, algum golpe novo, né. Alguma habilidade nova e só, tá. Sempre quando for um inimigo que já foi mostrado em batalha, eu sempre dou um corte, beleza. Então, isso é pra dinamizar um pouco mais o RPG, né. Por ser um jogo longo e que tem quatro CDs. Então, é bom que eu dinamizo um pouco todo o processo do game, tá. Geralmente, galera, eu faço... Quando é RPG, eu procuro fazer, no mínimo, meia hora de episódio. Tá, no mínimo. Bom, às vezes, salvo se acontecer alguma coisa diferente, né. Que eu vou fazer um pouquinho menos, tá. Mas, assim, os episódios de RPG que eu faço, geralmente, é no mínimo 25 minutos, tá. Aqui, no caso do RPG, eu tenho que fazer uma meia hora, 35 minutos. Porque é pra dinamizar. Porque, se não, cara, eu vou terminar esse jogo só em 2020, né. Beleza, eu vou salvar aqui o jogo. Só pra criar, realmente, uma fila aqui pra mim, né. Eu tenho uma fila aqui que eu já tinha jogado. É, sim. Essa fila aqui eu já tinha tentado gravar antes, né. Eu ia fazer a meia hora no começo do ano, de janeiro, né. Mas aí, um monte de coisa do errado. E eu dei uma adiada pra conseguir resolver esses problemas aqui. Agora, pelo menos, parece que vai ter alguns probleminhas gráficos, né. Você pode ver aqui, ó. Nessas colunas de fumaça, a fumaça da pontinha, ela tá brilhando, né. Não sei nem se vai aparecer pra vocês aí. Mas eu vou dizer que ela fica brilhando. Acho que não é normal. É do plugin aqui. Mas esse plugin é o que vai dar menos lag, que vai dar menos problema. Então, eu vou seguir com ele que vai ser mais fácil. Vamos chegar aqui na vila. Aqui tem o tal do Plosa aí, né. Que é um morador da vila. Pelo jeito, ele só tá um pouco machucado. Ele já reconhece o Dart. O Dart já leva ele pra um canto mais... O cantinho ali, né. Um canto que não tem perigo de ninguém querer passar ali, atropelado. Sei lá. Ali vem que é uma ferida bem leve, né. Aí ele fala que é sobre a Shanna. E esse nome vai ser muito engraçado falar durante o projeto todo. Mas é, o nome da personagem é Shanna. E ele fala que eles levaram essa menina pra... A trofe real levou essa menina sobre custódia, né. E pelo que parece, essa menina é bem importante pro Dart, né. Aí nós vamos enfrentar uma outra batalha agora. Aí o cara revela pra gente que ela foi levada para a Helena Prison, né. A prisão Helena. Que é a prisão do, provavelmente, do Império, né. Até a música mudou aí, ó. Tá dando uma batalha diferente. Ele vai ser atacado aí por todos os dois soldados aí, mais o comandante dele, né. Ele vai derrotar esse aqui. O comandante vai usar umas magias aí, cara. Agora vocês vão perceber pelo cursor lá do comandante, conforme ele estiver tomando muito mal, vocês vão perceber aquele cursorzinho dele lá. Eu já tô no amarelo. Vai esperar um life, né. Beleza, eu ataco de novo. Deixa eu ver, eu tô com 9 de life. É, eu tenho um healing potion, então eu vou dar mais um ataque, talvez ele morra. É, ele foi. Beleza, vocês perceberam que o cursor tava vermelho, né. Então ele tava com menos de 15% do life dele, então foi só finalizar. Se for o caso, vocês perceberem que tá muito complicado, usem Burnout, porque eu já tinha dois. Então provavelmente vocês vão ter também. Usem o Burnout, que é igual aquela magia que ele usou na gente, tá. Ou de guarde, quando tiver só ele, porque aí você recupera um pouco do teu life e não perde tanto, beleza. Então aí subimos o nível e ganhamos uma nova técnica, a Volcano, tá. Eu vou até falar sobre isso, galera. Eu vou esperar um pouco, acho que vai ter uma cena, a gente vai voltar a falar com o Close aqui. Já vou explicar pra vocês essa parte das adições. Eu não vou colocar a Volcano agora, tá. Aí ele promete aí pro Close que vai voltar, né, pra trazer a Xana de volta, né. Ele vai voltar com ela aí pra poder reconstruir a cidade. Aqui, ó, não tem uma ceninha aqui ainda. Umas crianças meio que atacam o Dart aí. Achando que ele era da tropa imperial, né. Que era gente da tropa imperial. Do Império de Sandora, né. Eles estavam achando que era mais soldados. Aí ele, as crianças assustadas, falando que todo mundo tava morto. Aí ele falou assim, que não, nem todo mundo tá morto, né. Então vocês tem que ajudar a galera que ainda tá viva na cidade, né. Porque aí vocês ajudando eles... Vocês... É, tipo, enquanto vocês vão ajudar ele, eu vou lá resgatar a Xana, né. Galera, bem aqui... Bem aqui numa parte aqui... Ó, o primeiro Stardust do jogo tá bem nessa lápide aqui nesse túmulo, tá. Então assim, são 50 Stardusts durante o jogo todo, tá. Eu vou tá mostrando esses Stardusts. E a gente tem que pegar... A cada 10 Stardusts a gente vai poder trocar por um item específico mais pra frente no jogo, né. Mas no jogo a gente vai poder trocar por um item específico. Aqui, ó. Tem o Mestre Tasman aqui, que é o Mestre do Dart, tá. Eu não vou treinar, mas se você... Eu recomendo, se você não tá habituado com o jogo... Você não sabe das coisas, apesar que eu vou explicar, né, galera. Eu vou sempre tá explicando durante a série. Mas se vocês não estão habituados com o jogo, nunca jogaram... Deu uma treinada aqui, tá. Dá uma treinada aqui com ele. Pra vocês pegarem o esquema do jogo, tá. Creio que vocês não vão morrer nem nada, mas é pra pegar o esquema mesmo do... Do esquema de batalha, de como atacar, ele vai nos falar sobre a guarda, né, e tudo mais. Beleza, pegando o Stardust, lá. Já pode sair por aqui. Aí eles vão mostrar uma cena lá na prisão Helena. Eu, como sempre, eu sempre comento nos jogos, né, galera. Fica até meio clichê toda hora ficar comentando, mas... Eu gosto muito de música de game, assim. Eu acho muito, eu sempre curti desde a época do NESC, cara. Sempre achei muito foda. Se eu atence bastante as músicas também do Legendas do Dragoon, que são muito boas, cara. Tem uma trilha fantástica. Tem uma trilha fantástica. Os dois caras lá do início, lá da cena, aquele CG, né, o cara insiste em perguntar lá pro esse homem aí, com a capa, né, quem que é a garota e tudo mais e tal. Ele só explica que a garota é essencial pro futuro do mundo, né, e o cara simplesmente pergunta, ah, mas só isso vai me falar, ah, vai falar, pra você informação necessária, não sei o que e tal, eu, tipo, eu ordeno que você... E ele meio que dá uma ordem pro cara, ele meio que fala assim, ah, não vou pegar a ordem de você, só do imperador, né. E o cara meio que ameaça, fala, não vai encostar um dedo nessa menina, porque se você encostar, você vai perder a cabeça. Ele simplesmente mata um soldado que estava ali, do nada ali, ele mata o cara, né, já o caso da ponte, de raiva. Beleza, bora fazer aqui, ah, fazer essa parte da flesta. Galera, uma coisa que vai ser legal que vocês prestem atenção aí, deixa eu ver uma coisa que dá pra fazer aqui, que eu não lembro. Deixa eu ver aqui, hum, não. Ó, esse Morph aqui eu vou deixar em Short, pra dinamizar quando chegar o momento de usar esses Morphs, tá, não vai ser agora, mas... Eu já vou deixar, ah, não dá pra fazer o que eu queria, não, eu queria deixar o movimento como corrida, mas não dá. A gente tem que pressionar sempre, deixar pressionado o bolinha, né, pra poder correr. Aqui a gente, te vê o cara que tá vendendo item, deixou, hum, tem bastante Rinpoche, mas eu vou comprar mais duas, pra poder usar uma. Esse Burnout aqui, cara, eu vou até fazer, eu vou levar um Body Purifier, por enquanto, eu não costumo carregar esses itens, mas eu vou levar um, só pra manter aqui. Eu vou vender um desse Burnout aqui, porque dificilmente eu uso esses itens, então, eu vou manter apenas um. Então, galera, outra coisa legal também aqui, nesse jogo, é... o indicador de batalha, tá, a gente tem aquela setinha, eu vou usar só um item aqui, rapidinho. Beleza, eu vou jogar mais um. Bom, a gente tem aquele indicador, aquela setinha em cima do Dart, ele é um indicador de batalha, tá, galera? Então, assim, quando tiver a junta, conforme a gente vai andando durante o mapa, onde a gente vai estar, aquela seta vai mudando pra amarelo, pra vermelho e depois vai ter batalha, tá? Então, é um indicador de quando a batalha vai aparecer, ó. Aqui tem um item, a gente pega. Ó, perceba que daqui a pouco vai ficar vermelho. Não criou batalha agora, mas agora vai vir. Ó. Perceberam? Então, esse é o indicador da batalha. Então, bora fazer mais uma batalhinha aqui. Esses bichos aí são meio chatos, cara. É, no início do jogo, todos os bichos vão ser bem chatos, né? Beleza, já matar esse aqui. Ah, eu tô esquecendo uma coisa muito importante que eu falei que eu ia fazer, galera. Que é mostrar a questão dos adicionais pra vocês aqui. Deixa eu pegar o item aqui. Eu já mostro. Charme, poxa, ó. Aqui no nosso inventório, a gente tem aqui a... Addition, tá vendo? Aqui a gente já tem o golpe Volcano, tá? Ele é melhor que esse golpe que a gente tá. Tá? Ele tem... Ele dá um dano de 200%, né? E ele tem 3 adicionais. Então, assim, a gente tem que apertar o botão 3 vezes pra confirmar o golpe no final. Ele, tipo... Pra confirmar o golpe mesmo, né? É um pouquinho mais difícil a gente pegar o jeito e tal, mas enfim. Só que eu acho que todos os golpes nós temos que evoluir eles até o nível 5, tá? Então eu vou manter o Double Slash, tá? Por enquanto. Mas se você já... Se você estiver jogando e já quiser colocar Volcano, pode colocar. Não tem problema, tá? Mas eu vou manter o Double Slash. Fora que o Double Slash, ele tem uma vantagem em cima do Volcano. Mas que pra nós não vai ser relevante agora que é a questão do SP. Que ele dá mais SP que o Volcano. Porém, a questão do nível do golpe faz com que esse SP aumente também. Alguns golpes, acho que tem 1 ou 2 golpes que às vezes não aumentam o SP, mas a maioria aumenta, tá? Então tem toda uma... Aumenta o dano, também tem tudo isso. Mas por enquanto eu vou seguir de Double Slash pra... Pra fazendo bastante vezes ele... E... E poder upar ele, tá? Então, outra coisa também, galera. A partir de agora, conforme for vindo o inimigo repetido, eu vou fazer os cortes na batalha, beleza? Então, bora seguir aqui, sabendo de tudo isso. A gente tem que entrar por esses caminhos aqui. Vou botar uma batalhinha, vamos ver quem é. Se for os galinhos lá... Ah não, tem o Trent aí, então vou... Vou enfrentar, vou mostrar. Deixa eu atacar já ele aqui. Beleza... Beleza... Se não ligo, o Trent aí ele é um pouquinho mais forte, né? Só que também ele é um pouquinho mais lento em turno, né? Às vezes a gente acaba tendo mais turno em turno, né? Só que o problema é isso, né? Ele usa sempre magia, né? E aí é chato. Por que não tirou muito life nosso também? Acho que ele mais esse golpe aqui e ele vai. É, é isso aí. Mais uma batalha finalizada. Aí subiu um nível, muito bom. Ganhou uma healing potion. Bora continuar aqui. Explorar mais aqui essa parte. Deixa eu ver que tá aqui em cima. Ela tá vendo ali do lado, ó. Deixa eu ver que tá aqui do lado, eu saio ali em cima naquele baú. É, é isso mesmo. Beleza, aqui tem um burnout. Dinheirinho, né? Porque eu vou vender ele. Agora a gente entra lá em cima. E depois aqui embaixo. E agora vamos sequência agora no local. Só tinha dois baús ali, né? Vai aparecer batalha antes? Não. Aí tem uma lembrança aí dele com a Xana, né? Que é a menininha amiga dele aí, né? Ele lembrando dela, né? Beleza, bora continuar aqui. A batalha já tava meio que na cara que aconteceu, né? Não teve jeito. Mas vamos lá. Bom, mais uma batalha que eu vou mostrar aí, porque tem um inimigo novo. Beleza. Ele faz o barulhinho do Super Mario Bros, cara. Beleza, ele foi. Bem simples, ó. Pode ver que não tem segredo nenhum. Só pegar a manha, né? Como eu até citei lá, antes de sair da vila, né? Olha, eu errei o golpe. Se você não tem costume do jogo, você não jogou o jogo ainda, dá uma atradinha lá com o Tasman lá na vila primeiro, né? Pra depois você seguir no jogo. É importante que você não jogue fazer os golpes, já, porque... Se não, fica complicado de você jogar. Vamos continuar aqui a trajetória. A gente também fica batalhas no mapa, tá, galera? É o caso aqui, ó. Esse aí eu vou cortar, beleza? Então, até daqui a pouco. Beleza, retornando. Batalha finalizada. Agora vai demorar um pouquinho pra subir de nível, né? Não vai ser tão rápido. Então, bora entrar aqui em Helena Prison. Chegamos aqui em Helena Prison. Vamos ver aqui qual é que é. O bom do eu estar fazendo com esse plugin aqui mais simples, galera, é que não está dando lag nenhum, cara. Com o plugin que eu estava tentando usar com filtros e tudo mais, eu estava dando muito problema com lag nas transições, cara. As transições estavam muito zoadas. E eu não estava muito contente com isso, né? Então, assim, agora... Com esse plugin mais simples, não está dando problema nenhum de lag nas transições do jogo, né? De batalha, de cena pra cena. Dava problema no mapa também. Então, assim, eu ficava meio... Sei lá, estava meio... Eu não queria trazer desse jeito, né? Tipo, a IGU... A série, cara. Eu queria trazer ela um pouquinho, mas... Já é meio precário, né? Os vídeos não são aquela coisa... Aquela brastemp, né? De qualidade, porque o PC é bem precário, né? Vai ficar com muito lag também. Essa é meio... Meio chato. Aqui, ó. Nós vamos aproveitar a carga, ó. Sempre que aparecer também esse... Esse ícone amarelo, eu sempre aperto o botão. Que é como se fosse um Quick Time Event, tá? A gente vai se esconder do guarda. Que ele está inspecionando a carga do mercador, né? Aí, assim que o mercador, ele vai baixar a ponte pro mercador passar, a gente vai aproveitar e subir dentro da... Da carruagem, tá vendo? Pra poder entrar na prisão. Beleza? Aí, sempre que aparecer aquele ícone lá, é sempre uma espécie de Quick Time Event, tá? Então, apertem o botão, porque senão vocês são acabados. Como sendo vistos ali pelo guarda. Se bem que aquela... Eu vou meio que acabar com o disfarce do mesmo jeito agora, porque... Eu tenho esse costume de falar com o mercador pra enfrentar a batalha, porque ele vai chamar os guardas, né? Beleza, conseguimos entrar na prisão. Agora aqui, ó... Nessa parte da coisa, a seta sempre vai estar vermelha, tá? Porque as batalhas já não vão ser mais só aleatórias. Vão ter batalhas onde o ícone vai ter que postar nos inimigos, realmente. O mercador trouxe um guarda, né? Vamos enfrentar. É em frente, porque dá pra ganhar minha experiência lá, então... Tô nem aí. É em frente mesmo. Os guardas são bem mais resistentes, né? Têm bem mais life agora, então... A gente vai sofrer um pouquinho mais. Não de ser difícil, mas é porque vai demorar um pouquinho mais pra fazer a batalha. Mas as batalhas demoradas eu acho legal, porque a gente faz mais adicionais, né? Mais golpes durante a batalha. Que isso vai contar com nível. Isso é muito importante. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram. Espero que vocês tenham gostado da escolha do jogo. Cara, esse é um jogo que eu gosto muito. Mano, eu vou curtir até o final ele, porque... Cara, eu sempre curti muito a legenda do dragão. Eu acho um jogo fantástico. Né? E ele é um jogo que é difícil também, né? Ele não é um jogo tão simplesinho, né? Não, quero comprar. Então, assim... Eu acho que vocês vão curtir bastante, cara. Vou comprar um Angel Player. Vou vender um... Ah, dois Burnout. Já tem. Tem mais aqui. Beleza. Então, assim, galera. Espero que vocês tenham gostado realmente da escolha. É um jogo que eu vou curtir muito fazer pra vocês. Assim como eu curti o Valkyrie Profile, né? E eu espero que vocês contem da mesma forma. Deem todo o retorno aí pra mim aí. Como sempre. Né? E no próximo episódio nos vemos aí. Pra ver o que... Pra gente conseguir resgatar aí a nossa amiga. A Shanna. Esse nome... Esse nome peculiar dela, né? Então, lembrando, galera. Semana que vem tem mais Angel of Dragoon. Continue curtindo os vídeos da EG como um todo. Toda a galera que faz. E curta também a página da EG lá no Facebook. Por lá você vai ficar informado de tudo que tá rolando aqui no canal. Às vezes de uma forma mais precisa. Às vezes o YouTube consegue notificar vocês com uma certa... Certa precisão. Outras horas não. Então... Pra isso que a gente criou a página lá no Facebook. Justamente pra poder ajudar nessa notificação aí pra vocês. Beleza? Então, até o próximo episódio de The Legend of Dragoon. Muito obrigado a todos. Fui. Tchau.